De sol Num domingo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, dois amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Música Amém Amém Amém